Olá, Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia, com vocês aqui para mais um vídeo. Você sabe como são formadas as vitaminas? Vitamina. Pois é, você deve estar cansado de ouvir falar sobre vitaminas, aquele complexo vitamínico que você precisa para ter uma boa saúde. Quem não está aí acostumado a ouvir falar de vitamina D3? Vitamina B12, por exemplo, tão essencial para o sistema nervoso central. É, a vitamina B12 é tão essencial para o sistema nervoso central que se você tiver depressão de vitamina B12, você vai para a cadeira de rodas. Sim, vai sim. Se você tiver depressão, se você tiver baixa de vitamina D3, você com certeza terá dores horríveis no seu corpo. Muitas pessoas que têm dores generalizadas é por deficiência de vitamina D3. Essa pessoa não toma sol e nem suplementa a vitamina. Não come mais alimentos saudáveis. Nós não podemos fabricar vitaminas. Você não pode fabricar, o seu corpo não fabrica vitamina C. Você precisa comer vitamina C, ingerir vitamina C, seja do alimento ou seja de suplemento, senão você não tem vitamina C. A vitamina D3, se você tomar sol, o seu corpo produz a vitamina D3. Só que o termo vitamina D3 já ficou... Ele já ficou... Eu não sei como é a palavra que eu falo aqui, mas ele já ficou fora de moda. Agora é o hormônio. Na verdade é o hormônio D3, que é o colicalciferol, tá? Mas as vitaminas são produzidas pelas plantas. É isso aí. As vitaminas são produzidas pelas plantas. E como é que elas produzem as vitaminas? Elas produzem a vitamina através dos minerais que ela retira do solo. Ok? Vamos lá. A planta retira os minerais do solo. Você vai lá na tabela periódica, está cheio lá de minerais. Então as plantas vão pegar esses minerais e vão transformar esses minerais em vitaminas. Não somente vitaminas, mas eu estou falando de vitaminas aqui. É assim que a planta faz vitamina. Nós precisamos dos minerais também. As plantas precisam dos minerais e nós precisamos dos minerais. Só que se a gente só usar minerais, nós não conseguimos produzir vitamina do mesmo modo que as plantas produzem vitamina através dos minerais. Então a gente tem que comer, a gente tem que ingerir as vitaminas, seja da planta ou seja de algum animal que estocou dentro da carne dele essas vitaminas. É desse modo que a gente pega essas vitaminas. E além das vitaminas já prontas que a gente pega da planta, ou do animal que a gente está comendo, a gente também precisa dos minerais que também estão incorporados nessas plantas. Então é muito interessante. Porque se a gente conseguisse fabricar vitamina a partir dos minerais do solo, ela é só plantar eu e você no chão que a gente conseguiria absorver mineral. Porque os minerais eles passam sim pela nossa pele. Se botar o seu pezão lá no chão e tiver cheio de mineral no chão, você consegue absorver minerais. Mas a gente não consegue fazer vitamina, tá? Então por isso que a gente precisa comer. Só pra você ter uma noção da importância e desse complexo maravilhoso ser humano, natureza, o ar atmosférico, o sol, tá? A gente precisa disso tudo. Na verdade é um emaranhado de homem, natureza, cosmos, que faz a vida acontecer. Pois é. Vitaminas são essenciais e se você tiver deficiência de vitamina, você pode ter certeza que você vai ter sérios problemas. Por exemplo, se tiver deficiência de vitamina A, você vai ter problema sério de visão. É isso aí. Então, pra você que gosta desse tipo de assunto, desse conhecimento, eu quero dizer pra você que você pode se aprofundar nos conhecimentos a respeito de terapias naturais, vitaminas, minerais, oligoelementos, microminerais, plantas medicinais, terapias naturais que vão ajudar você a não ficar doente e vai ajudar você a não... a resolver problemas de doença também, tá? Isso tá à sua disposição se você quiser fazendo uma faculdade de naturopatia, fazendo um curso de naturopatia em nível superior, tá? Esse curso, ele é apenas 2 anos, 24 meses. Se você fizer esse curso, você no final do curso vai ter o seu certificado e vai poder atuar na área da saúde como terapeuta naturopata. As aulas são online, ao vivo. Você vai ter aí diálogo com o seu professor através aí do ambiente virtual, ok? Você pode fazer esse curso em pós-graduação, extensão acadêmica ou até mesmo em complementação de estudos, tá? É um curso nível superior. E pra você que ficou interessado, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai dar pra você as coordenadas do que você deve fazer pra começar o seu curso, fazendo a sua inscrição, fazendo o vestibular, pra você começar o seu curso de naturopatia. E daqui a 24 meses você terá aí o certificado de naturopata, terapeuta naturopata. Se você quiser, você vai poder abrir a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, sem problema nenhum, porque tudo isso está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você vai poder exercer essa provisão que já está cadastrada lá, tá? E o curso, ele está no MEC, tudo regulamentado, sem nenhum problema. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo, que é o WhatsApp, você pode chamar no WhatsApp, e você vai receber as informações necessárias pra você começar o seu curso.